O Joga o cabelo, olha pra trás Joga o cabelo, olha pra trás Joga o cabelo, olha pra trás Olha a batida no meu coração Tem babado não, nega MTS É só me dar A troção tá com a careca Olha a batida no meu coração Vai caralho, tá já com o cabelo Só não passa sim, vai, vai, vai com o pé Duele, duele Tu não vai querer parar Sequência do peito Balança, abri, balança, abri Vai, para, trava Puxa a trova, chefinho, vai, vai É cedo, martinzele é foda Vai, 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 vai Ai que delícia Joga o cabelo, olha pra trás Joga o cabelo, olha pra trás Joga o cabelo, olha pra trás Olha a batida do meu coração Olha a batida do meu coração Olha a batida do meu coração